O O Yenta Ipe Muzi Poli, Timuá, Pumá, Nandi, Malu, Tô Tu Pesce Lapa Ipe Nabi, Souzi, Pusina, Uma Yesu, Uye Wad Ali na Pesa Dizia, Pumú, Pumí, Souzi, Aju, Yô O O Yenta Ipe Muzi Poli, Timuá, Pumá, Nandi, Malu, Tô Tu Pesce Lapa Ipe Nabi, Souzi, Pusina, Uma Yesu, Uye Wad Ali na Pesa Dizia, Pumú, Pumúja Bisu, Cia, Juyo Jaiyati Vicu Proece Ujiveto Jaka Tiziga, Pumá, Ila, Uimá Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Trai, cativo, é Cristo, já pergou, já faz de que não, amada, olha e vai. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você, de mim e eu sou a te mulher. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você. Canta, lenteiro e bombeiro, se de frente chega a você. E aí E aí